Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel, o negócio é o seguinte, trazendo mais um React aqui para o canal, desta vez São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, para isso estou aqui com o Tata São Paulino Bravo, e aí Tata, expectativa e seu palpite para hoje? Então hoje é um dia de quebrou o tabu, hoje é um dia de quebrou o tabu, quebrou o tabu, nove anos já, nove anos já, desde que eles inauguraram o estádio, é hoje então, é hoje o dia, 1 a 0, 1 a 0 goleada, 1 a 0 goleada, é isso aí galera, se inscreva no canal, deixa aquele likezão cabuloso e depois tem cruzeirão cabuloso e América, outro clássico mineiro, vou estar aqui com o Tata para assistir esse jogo também, vai estar aí Tata, vai estar? Então vamos que vamos galera, aí ó, a primeira chegada de São Paulo, vai, это tá fazendo? A primeira chegada e fez o gol, ae, ae porra, glego, g together, é todo mundo, é hoje, é hoje, eu disse que agora está buro, é hoje, eu sinto, olha o no stake-bro, já foi lá, ela se está bem para mim, ela se está bem... E aí foi o rato, não? Aí foi esperto, ó. Tem que pegar a bola de tabestilha e ele foi entrando no meio, ó. Foi uma posição legal. Aí também até eu fazia esse gol aí, né, Tatá? Não, foi o rato, não foi. Hoje é dia, gente. Não vacina, não. Hoje é o dia. Então, bicho era útil. Aí ficou na cara. Aí ficou de cara pro crime, Tatá. Ano passado, bateu na trave também. O Kaleri fez o gol, tomou o gol finalzinho no segundo tempo. Ó o gol, ó o gol na trave. Ih, o Juizão tá no nome. Será? Como é que é que é? Como é que é que é o bota do Kaleri? Você tá brincando, Juizão. Olha a cara do Kaleri ali. Ele apoiou ali, né? A maior questão é saber se foi o suficiente pra derrubar ele, né? O Fagner é baixinho demais, velho. Teve o apoio ali, né? Conseguiu finalizar. Teve o apoio. Nossa, e a bola entrou chorada ali, hein? Chorada. É, teve o apoio ali nas costas dele. Só que tem que saber se foi o suficiente pra derrubar ele, né? Mas aí é interpretativo. Foi igual contra o Cruzeiro. O Gil empurrou o jogador do Cruzeiro, Felipe Machado. O Juizão deu a falta. Aí veio o Varnão, gol legal. Tomar banho. Ele e o Valtor Silva. Tinha esse jogo, meu, o Corinthians funcionou hoje. É, sim. De volta de tempo, cara. Nossa! O Rafael catou agora, hein? Mas que vacio da marcação do São Paulo. Eu tô com meses ali, meu. De um passo de outro. O Corinthians tá pressionado nessa reta final aí. Vai? Não, meu. Tô percebendo que aconteceu uma coisa que eu sou no passado. Te enralado com a cara. Vacio depois, em vez de batar o jogo. Ó, Vindou. Ó, ó. Tranquilo. Tranquilo com o goleirão. É isso, Cruzeiro, meu, tá bom hoje. Ó, ó, ó. Bolão aí, esse goleão. Vai, vai, vai. Ai, caramba. Ó. Ai, caramba. Caraca, hein? O galera tá louco pra balançar o vídeo, hein? Caraca,rie. Ai, 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 ai. Tira, tira, tira. Ai, caramba. Tá pressionando o Corinthians, hein? Ah, cê. Tô falando. Tira. Tira, tira. Tira, tenta. Tira, tira. deu pênalti deu pênalti cacete, hein será que tem um empurrão mesmo? eu vou falar eu vou cansar de falar nossa, mas o Rafinha ficou vendido, hein é, interpretativo teve contato esperou contato, contato veio e o jogador teve uma leitura boa, o Edson mas o Rafinha ficou bem didaço ali na entrada da área o cara deu um drible no Rafinha, no sensuador parabéns, parabéns meu Deus do céu o cara, o cara praticamente quase que ia botar com o rio que não, acabando com o meu tempo, meu Deus ao invés de, tipo assim, aproveitar pelo tempo, sabe que tocou a bola cuidado aí olha o drible dos cacatomas, velho o Rafinha deu mal demais na marcação o meu tempo acabando, gente aí, Tatá, vai de aqui, entra gol, não, Tatá tá bom o Luizão liberou, hein autorizado a cobrança gol ei, Tatá pode agradecer o Rafinha, Tatá palhaço palhaço palhaço, dentro do meu cartão isso Rafinha bateu bem demais a ponta bateu bem demais bateu bem bateu na lateral bateu na bochecha da rede vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, Rafinha filta, pô gol gol aê tem pedido não tem o impedimento tem pedido não, tem pedido não sei disso acho que tava mesmo Ah, tá bom. Não, não, não. Olha lá, vamos ver. Tá bom, tá bom. Ah, ó. O que a gente vai fazer, filho? Meu caramba, meu porro. Ninguém, ninguém vai acertar a meta do gol ali. Aí eu vou, caralho. Nossa. Você vai ali, será que pegar o aparelho? Não, não acho que não, foi direto pra fora. Ah, não, foi da direção dele. Não dá notícia de São Paulo, é esse cara aí. Não, não. É.